Etnias armênias continuam a fugir para a Armênia depois do Aza Berjão ter recuperado o controle da região separatista de Nagorno-Karabakh. Kosovo observou na segunda-feira um dia de luto na sequência da morte de um agente da polícia no domingo por atiradores sérvios. Libia, equipas de busca e recuperação da Libia e da Argélia continuaram a encontrar corpos após inundações devastadoras causadas pelo colapso de duas barragens numa cidade costeira há duas semanas. França, o presidente Emmanuel Macron, disse que o embaixador francês no Níger vai regressar a Paris e que as tropas francesas vão retirar-se nos próximos meses. Os líderes militares do Níger só daram a medida como um passo em direção à soberania. Estados Unidos, líderes da Wright's Guild of America, chegaram a um acordo provisório no domingo com os principais estudos de Hollywood para pôr fim a uma greve histórica de argumentistas após cinco meses.